Nas questões verbais, quando a gente vai mexer, você tem que saber o que o verbo tem de papel ali naquela construção. Aí, o que vem nas provas? Elas pedem para você identificar o verbo e a partir disso, por exemplo, você verificar a transitividade verbal, que é o caso dessa número 1. Eu vejo você diariamente. Você tem um verbo transitivo indireto ali, tá vendo? Para eu ter um verbo transitivo direto, logo depois eu vou ter um objeto direto. Ou seja, essa parte aqui quadrada, ela representa um verbo transitivo direto. Essa outra parte quadrada, ela vai representar um objeto direto. Esse verbo, então, ele tem esse nome. Então, você tem que saber isso, tá bom?